Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 17 de outubro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Governo descarta adotar horário de verão em 2024. A Polícia Civil investiga suspeitos de assalto em Três Lagoas. A associação pede providências para crimes no Paranapungá e região. Pedrinho Júnior foi eleito vereador com menos votos em Três Lagoas. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o vereador eleito também, Mário Grespam. Em Mato Grosso do Sul, 11 azeites estão impróprios para consumo e Procon alerta consumidores. Igreja promove a inclusão e acolhimento de jovens em projetos sociais. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Vamos falar de um gigante das quadras de areia, Pietro, de 14 anos, que vai representar o Mato Grosso do Sul na Copa das Federações de Beach Tennis. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Israel. Quem chega agora com o seu destaque é o Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Nesse sábado, o Três Lagoas vai sediar pela primeira vez um espetáculo infantil e uma oficina de palhaçaria para toda a família. Já, já, todos os detalhes. Tá certo, Sidney. E agora são 6 horas e 33 minutos, 6h33. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão aponta céu com variação de nebulosidade na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 25 graus e a máxima poderá chegar a 37. Em Paranaíba, a mínima é de 23 e a temperatura máxima de 38 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 25 e máxima de 37. Inocência tem mínima de 24 e a máxima de 37 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 39. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também. Você que está ligadinho aqui no RCN Notícias, 26 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. A sensação térmica, Ana, é de 28 graus. 28? É, 28. Já está quente assim? Já começa dessa forma. E a umidade também baixa em 66%. E ela vai cair bastante aí durante esse dia. Vai chegar aí, pelo menos na previsão, a 30% lá pelas três horas da tarde. Abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, nós temos aí um céu limpinho, iluminado. Ou seja, nem previsão de chuva. Tem, Ana? Não tem, Total. O sol vai brilhar forte no Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira. A quinta-feira será de calor em Mato Grosso do Sul. A temperatura deve chegar aos 38 graus ao longo do dia, segundo a meteorologia. Em Campo Grande, hoje o dia amanheceu com o céu aberto e vai registrar a mínima de 26 graus pela manhã. E a máxima na capital vai chegar aos 28, 29 graus. Na sexta-feira, em Campo Grande, gente, já está prevista pancadas de chuva já a partir de quinta-feira à noite. Na sexta-feira, a capital deve ter céu nublado o dia todo, com possibilidade de garoa. E aqui para Três Lagoas também, gente, está dando previsão de chuva para sexta-feira, para sábado também. Para hoje, então, nós vamos ter máximas que podem chegar até 38 graus na maioria das cidades aqui de Mato Grosso do Sul, inclusive em Três Lagoas. Será uma quinta-feira quente de muito calor. Agora, pela manhã, ainda começa um pouco mais agradável, apesar da temperatura já estar alta, né? Mas ao longo do dia, gente, os termômetros vão subir ainda mais. Vai fazer muito calor nesta quinta-feira. E a previsão para amanhã de melhorar um pouco, porque tem possibilidade de chuva para Mato Grosso do Sul na sexta e sábado, viu, gente? A previsão é que a chuva já comece a chegar na capital hoje à noite, amanhã já tem previsão de chuva para várias cidades aqui do estado, inclusive em Três Lagoas. E a gente fica torcendo para que essa chuva realmente venha, né, gente? Porque estamos precisando que venha calma, mansa, tranquila, sem tempestades. Agora são seis horas e trinta e sete minutos, seis e trinta e sete. Muito obrigada para você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC, pela Rádio Cultura FM ou através das nossas redes sociais. Nossa, muito obrigada pela tua audiência. Fique à vontade para você interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp para você interagir com a gente também, que é o 999840163, 999840163. Agora são seis horas e trinta e sete minutos, seis e trinta e sete. Gente, o Ministério de Minas e Energia decidiu que não vamos ter o horário de verão neste ano, né? Que bom! O Ministério de Minas e Energia divulgou aí ontem à tarde a informação de que o país não irá voltar, né, a adotar a política do horário de verão. Ao menos não neste ano de 2024. O motivo, segundo o ministro Alexandre Silveira, tem razões econômicas e de segurança energética. Ele destacou que é importante que o horário de verão seja sempre considerado, mas a decisão não pode ser de cunho político. Ela é uma política e tem reflexos positivos e negativos no setor elétrico e na economia. Portanto, deve sempre estar na mesa aí para uma avaliação precisa do governo federal, afirmou o ministro. O horário de verão foi extinto no país em 2019, primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. À época, a equipe de Bolsonaro argumentou que a economia de energia com prática era baixa, né, e não justificava a adoção da medida. Entretanto, o Ministério de Minas e Energia apresentou resultados de estudos que demonstram que a política pode evitar sobrecargas na ponta e não deve ser descartada. Mas para esse ano, 2024, o governo federal já descartou o horário de verão neste ano. Não está descartada aí futuramente a volta do horário de verão. Eu confesso que amei a decisão. Eu também. Porque detesto o horário de verão. Está bom do jeito que está, né, doutora? Está ótimo, ótimo. O organismo aceita de montão essa decisão. Exatamente. Agora são 6 horas e 39 minutos. 6 e 39. Vamos agora de informações do setor policial. Gente, ontem nós falamos aqui, né, a respeito de um assalto que aconteceu no posto de combustível aqui em Três Lagoas. Inclusive, a polícia já prendeu um jovem de 21 anos por tráfico de drogas. Inclusive, ele é suspeito de ter cometido esse roubo. A polícia realizou uma operação. O repórter Sidney Cardoso acompanhou e traz mais informações. Essa operação da Polícia Civil, em conjunto com as outras polícias aqui de Três Lagoas, se iniciou após esse assalto no posto de combustível que fica na Vila dos Ferroviários, das proximidades aqui de Três Lagoas. A polícia segue investigando esse caso. Inclusive, estou aqui com o delegado da SIG, Ricardo Cavani, que vai dar detalhes como está ocorrendo essas operações. Delegado, qual é a relação? Como iniciou, na verdade, essa investigação? Este crime de roubo, qualificado, ocorreu na última sexta-feira, a um posto de gasolina aqui em Três Lagoas. Desde então, as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar aqui de Três Lagoas vêm trabalhando de maneira conjunta e ininterrupta para a identificação da autoria, prisão desses indivíduos e também a retirada dessas armas de fogo de circulação. Na continuidade dessas investigações, com troca de informações entre as equipes de inteligência, da Polícia Civil e da Polícia Militar, conseguimos ali uma informação no final de segunda-feira, da última segunda-feira, de que um dos suspeitos de envolvimento com esses roubos estaria ali na região do bairro Carioca. Nós fizemos uma ação conjunta entre a SIG e a terceira delegacia de Polícia Civil aqui em Três Lagoas e conseguimos localizar esse indivíduo. Só que, para nossa surpresa, no momento da abordagem, nós conseguimos flagrar ele em posse de uma grande quantidade de porções de substância análoga à crack e substância análoga à maconha, com a informação prévia de que ele estaria utilizando na sua residência ali não só para guardar armas de fogo, como também para a comercialização de substâncias entorpecentes. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e, com relação à sua participação nos crimes de roubo, ele foi ouvido e as investigações continuam aí para se comprovar se houve mesmo o seu envolvimento e bem como identificar o comparsa ou comparsas que poderiam ter atuado com ele. Ele está preso no momento? Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e aguarda a disposição da Justiça a decisão sobre a sua condição de se permanecer preso ou ser colocado em liberdade em razão dos dispositivos legais. Então, agora está na etapa de investigação para ver se ele tem relação ou não com esse crime do posto, mas ele já está preso. Quais as próximas etapas agora dessa investigação? Correto. As investigações sobre esses crimes de roubo não foi por causa da sua prisão, da prisão em flagrante, desse indivíduo que cessaram. Continuou as investigações tanto pela Polícia Civil, pelas equipes da Polícia Civil aqui em Três Lagos e todas as unidades da Polícia Civil aqui em Três Lagos, como também com o apoio das equipes da Polícia Militar. Tanto que, durante todo o dia de ontem, nós continuamos nas ruas, as equipes nas ruas, trabalhando incessantemente para a identificação desses indivíduos, para a prisão desses indivíduos, que finalizou ali, que culminou no final da tarde com uma operação ali na região conhecida como a invasão do São João, do bairro São João, que também houve prisão de outros indivíduos ali, também durante as investigações sobre o crime desses roubos que ocorreram aqui em Três Lagos. Sra. Delegado, obrigado pelas informações. Esses são os esclarecimentos desses crimes que ocorreram aqui em Três Lagos nos últimos dias e a Polícia segue investigando para tentar identificar, inclusive, também o segundo suspeito de ter assaltado esse posto de combustível, além desses outros suspeitos de outros crimes aqui na cidade. Eu volto com vocês, nos estúdios. Obrigada, Sidney. Agora são 6 horas e 44 minutos, 6 e 44. Falando ainda, gente, em criminalidade, em segurança pública, eu conversei com o presidente da Associação de Moradores do bairro Paranapungá, o Celso José de Souza, né? O Celso do Paranapungá, como é conhecido. Por que, gente, a Associação de Moradores do bairro Paranapungá enviou um ofício para o 2º Batalhão da Polícia Militar solicitando providências diante do índice de criminalidade no bairro e em toda a região do Paranapungá. Vamos acompanhar a entrevista com o Celso. Olha, Ana, a situação do bairro Paranapungá, ela está entrando num fator desesperador, tanto pelos moradores de tanto assalto, roubos que vêm acontecendo na região e o tanto de pessoas que são dependentes de químicos que também estão na rua. A gente sabe que é uma questão de saúde pública e outros fatores, mas se nós da sociedade não enforça nesse momento, vai ficar incontrolável a situação de segurança na região. Bom, e inclusive as praças, né? Vocês têm tido uma preocupação muito grande, por exemplo, aqui no Jardim Glória, a praça que está tomada por usuários, pessoas em situação de rua. Aqui chega no período noturno, até pra gente vir com as nossas famílias está complicada. Aqui no sábado tem a escolinha de futebol do pessoal do time do La Quebrada que tenta fazer um trabalho, mas aí chega no dia de sexto e sábado, está cheio de caco de vidro quebrada ali, roupas jogadas em cima de lugar, pessoas que fazem seus relacionamentos sexuals à noite e está, assim, numa situação difícil. E nas quintas e sextas tem o pessoal da capoeira que tenta também fazer um trabalho de conscientização ali com o Jefferson, para que as crianças tenham essa oportunidade. E da forma que está, é muito difícil conviver as crianças juntamente com a situação dessa. Bom, e aqui também a gente vê já, né, a pracinha, a rede, tudo destruída, lixo, inclusive aqui no local, e já está complicado para a vizinhança aqui do entorno dessa praça, né? Não, eu falo assim, eles estão ilhados, as pessoas se tornaram refém de uma situação que a gente sabe que é um processo migratório, eles vão migrando, conforme a polícia vai fazendo um trabalho, eles saem lá da rodoviária, vêm para cá, daqui vai para outro lugar. Eu acho que tinha que envolver mais o poder público, pessoas ali interessadas verdadeiramente em dar uma solução para essa questão de saúde pública dos usuários de droga e tentar acabar com essa cadeia produtiva da droga, orientando sempre os moradores a não comprar nada roubado. Se você for dono de restaurante na região, não dê marmitex para as pessoas que eles vendem os marmitex em troco de droga, colocando em vasilhas de sorvete, vazias simples, para não ter valor comercial a comida que eles ganharem, para não fomentar ainda mais a questão dos usuários de droga na região. Marcelo, você inclusive fez um ofício para o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, solicitando ajuda à providência? Sim, a gente encaminhou esse ofício, a gente também orientou todas as nossas redes de informações, de grupos de WhatsApp, todinho para poder fazerem as suas denúncias via o WhatsApp do Copom, para que a gente municie à Polícia Militar de informações, para que seja feito um trabalho amplo. Lembrando que aqui na nossa região a gente tem a Delegacia da Regional da Polícia Civil, tem todo o poder policial e a gente está iliado nessa situação, a gente conta com o apoio de todos. Está tendo muitos crimes de furtos, roubos aqui também, Celso? Sim, teve até assalto à mão armada aqui numa padaria aqui na região, mas tomar celular e sair correndo, isso aí está sendo corriqueiro. Então, assim, essa orientação é importante para todos tomar cuidado com os seus bens e denunciar. E denunciar e a gente tentar somar força, porque isso está ficando grave e a gente está chegando agora, já num final de ano, que a tendência do comércio é aumentar o movimento, de ter toda uma problemática no comércio da região. E, infelizmente, já assalto à mão armada aqui na rua Antônio Estevão Leal já está ocorrendo e a gente está fortalecendo aí junto com os moradores e os comerciantes locais. A polícia tem passado por aqui? Celso passa, faz rondas? Sim, eles fazem o trabalho, mas só que a gente sabe que o efetivo da Polícia Militar é bem reduzido. Mas eu acho que precisava de fazer uma força-tarefa muito mais ampla, precisava de ter uma resposta muito mais ampla. Eu tenho parentes que são da Polícia Militar e isso faz um trabalho excepcional. Agora, buscar novos policiais e ter novas forças é uma sugestão até que a gente se sugeriu para o próximo prefeito para ter uma guarda municipal, principalmente para cuidar dos entornos das escolas e coisas que possam melhorar a saúde. E a gente ter verdadeiramente um conselho de segurança que se preocupa com as atividades nos bairros também. E isso vai ajudar bastante. Então, a gente acredita muito na Polícia Militar. Por isso, a gente encaminhamos o ofício. Sabemos que a demanda está altíssima, só a gente acompanhar os noticiários, não está fácil para os policiais. Mas a gente conta principalmente com a comunidade e a Polícia Militar local. Você acredita que essas câmaras que foram instaladas na cidade podem ajudar, contribuir? Você sabe que já estava funcionando? Eu acredito que sim. Não sei se elas estão funcionando. Eu vi uma instalada ali na praça do Jardim das Acácias. Estive lá ontem, porque teve um problema dos jovens ir lá na caixa de energia e ficar ligando e desligando a energia da praça. Aí os moradores me conhecem. Fui lá para ver como é que está a situação e vi uma câmera lá. O legal das câmeras, se alguém ver alguma situação anormal, a gente não sabe quem procurar. Se alguém está monitorando essas câmeras, pode entrar para alguma viatura e ir lá, ver a aglomeração de jovens que estão ali usando entorpecente ou coisa nesse sentido. A gente não sabe qual que é a logística disso. Lembrando que agora na praça do Nova Americana vai ser inaugurada uma praça enorme. Como vai ficar aquela praça se a gente não tivesse cuidado ali com os moradores do entorno? Um trabalho em parceria com a Polícia Militar. Essa é a nossa preocupação na região, de migrar os usuários daqui para lá agora também. Tá aí, né, gente? Presidente da Associação de Moradores do bairro Paranapungá, o Celso José de Souza, falando sobre a situação da criminalidade no bairro e em toda essa região ali do Paranapungá, Nova Americana, na extensão daquela rua Antônio Estevão Leal. Situação crítica, complicada. Hoje, inclusive, eu já tenho uma entrevista marcada com o comandante da Polícia Militar para a gente falar sobre esse assunto, sobre a questão da criminalidade. Vamos em busca de uma resposta também da Polícia Militar para a gente saber quais são as providências que podem ser adotadas, que devem ser adotadas para ajudar a reduzir esses índices de criminalidade nesta região da cidade. Estou recebendo aqui um recadinho também da Thelma Brum. Ela diz, Ana, aqui na pracinha do Jardim Alvorada também está ficando insuportável. É o que esse senhor disse, né? Essas pessoas estão saindo da região da rodoviária e migrando para outros locais. Obrigada, viu, Thelma, pela tua participação. Olha, gente, precisa as autoridades ficarem atentas para esses problemas de segurança pública, para essa questão dos usuários de drogas, enfim, pessoas desocupadas, que estão deixando a região da rodoviária, migrando para outros pontos da cidade. A gente sabe que a rodoviária está passando por uma reforma, próximo ano ela deve ser cercada, então vai se acabar, vai se evitar aquelas pessoas desocupadas ali na pracinha da rodoviária e essas pessoas tendem a migrar para outros pontos da cidade. Então, tem que ficar atento a esses problemas. É um problema de segurança pública e um problema social também. A gente sempre fala sobre isso, porque é um problema de pessoas com drogas, vícios do álcool e tem aquelas pessoas que aproveitam da situação para traficar nessas regiões da cidade, roubos, furtos acontecendo. Então, a polícia precisa ficar atenta e a Secretaria de Assistência Social também, problema que tem se agravado, tem aumentado aqui em Três Lagoas, a cidade está crescendo, tem recebido muitas pessoas de fora, muitos trabalhadores vindo de várias regiões, alguns estão trabalhando, outras pessoas acabam ficando aí na rua e a situação está se complicando, Três Lagoas crescendo e os problemas sociais também crescendo. Eu quero agradecer, inclusive, o pessoal interagindo com a gente, falando sobre esse assunto. O Damião Conceição, ele diz, olha, a Polícia Militar fica fazendo blitz, igual estava ontem à tarde, lá atrás da Igreja Matriz, prendendo carro, moto, de trabalhador, enfim. E precisa dar uma olhada nessas pessoas que são usuários de drogas aí nas ruas, que estão roubando, aprontando. Obrigada, Damião, pela tua participação, a gente vai conversar com o comandante da Polícia Militar, tá bom? Para a gente entender um pouco melhor esse trabalho da polícia, o que está previsto para reduzir esses índices de criminalidade, tá bom? Agora são 6 horas e 52 minutos, 6h52, falando ainda em polícia, vamos ao vivo agora com o Sidney Cardoso. O Sidney chega com informações para a gente agora a respeito de apreensão de drogas, porque a Polícia Rodoviária Federal também continua trabalhando, fazendo muitas apreensões. Oi, Sidney, bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia, Antônio Luiz, a todos que estão acompanhando a programação do R100 Notícias. Antes de falar dessa operação da PRF, Ana, só fazendo uma atualização sobre essa operação da Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil aqui em Três Lagoas, que desencadeou aí após alguns casos de assalto, como o caso do posto que noticiamos ontem. A Polícia Civil e a Polícia Militar iniciaram uma operação também em busca de suspeitos, de crimes e assaltos a comércios aqui em Três Lagoas. Nos últimos dias, a Polícia Militar desencadeou essa operação ali nas proximidades da Vila São João, que é conhecida como a invasão aqui na região. E lá a polícia conseguiu fazer uma série de abordagens e, inclusive, conseguiu prender dois suspeitos, suspeitos pelo crime de tráfico de drogas. E também conseguiu prender drogas lá, como maconha e skank. Essa operação durou esses dias aí, em conjunto com a Polícia Militar e Civil, e conseguiu fazer aí uma boa atualização na prisão de suspeitos de crime de tráfico de drogas. Agora, falando, Ana, sobre esse caso específico da Polícia Rodoviária Federal, ela costuma fazer operações de rotina nas BRs aqui em Três Lagoas, nas proximidades da cidade. Inclusive, essa operação da Polícia Rodoviária aconteceu na BR-262. E durante a abordagem, fiscalização de rotina, eles abordaram um caminhão, que era conduzido por dois bolivianos, o motorista e o passageiro, que apresentaram nervosismo no momento da abordagem. E aí a polícia já levantou suspeita, então decidiu fazer a revista no motorista e no passageiro, e também no veículo, e localizaram no veículo também grande porção de drogas, que foram identificadas também como maconha e skank. Esse caminhão era um Volvo, né? E aí os passageiros... O caminhão seguia em direção à cidade de São Paulo, segundo o relato deles, dos suspeitos. E a polícia conseguiu identificar também a quantidade de drogas que foram levadas, que estariam sendo levadas por esses suspeitos. cerca de 14,8 quilos de maconha e 10,7 quilos de skank-ana. Esses ilícitos aí, segundo os suspeitos, foram pegos em Corumbá, estariam sendo levados para São Paulo, como eu disse. Mas alegaram que não sabiam da existência dessa droga no caminhão. A polícia, então, efetou a prisão desses suspeitos em flagrante e seguem investigando esse caso. Ana? Tá certo, Sidney. Obrigada, viu, pela tua participação. Tá aí a Polícia Rodoviária Federal, né, fazendo apreensão de grande quantidade de drogas. Volta e meia, a PRF tem feito grandes apreensões na BR-262, corredor do tráfico, né, gente? BR-262, as pessoas vão para Bolívia, Paraguai, atravessam aqui Mato Grosso do Sul, com destino às várias outras cidades, Estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Que bom que a polícia está atenta, retirando de circulação essas drogas aí que poderiam, né, estar causando estrago em muitas famílias. Enquanto isso, os traficantes só lucrando. 6h56 agora, 6h56min. Eu quero agradecer, inclusive, aqui a audiência do Sérgio Ferreira. Ele diz, bom dia, Ana. Minha mãe mora na Antônio Estevão Leal e realmente, né, já teve assalto em uma conveniência por várias vezes. Obrigada, viu, Sérgio, pela tua participação, questão da criminalidade complicada. A Cleo Mariana, ela diz, olha, Ana, aqui no Jardim Alvorada não podemos ir nem na agência à tarde. Está perigoso, olha. Só precisa ficar atento à questão da segurança pública, muitas reclamações. Muitas pessoas, né, reclamando a respeito dos índices de criminalidade em Três Lagoas. É uma sensação de insegurança, né? E vai chegando agora ao final do ano, período que começa uma movimentação maior no comércio. Logo se aproxima dezembro, 13º, e a polícia tem que estar atenta mesmo. Amanhã a gente vai trazer aqui uma entrevista com o comandante da Polícia Militar para a gente falar, então, sobre essa situação. 6h57min agora, 6h57min. Essas notícias todas que a gente falou aí da polícia, inclusive, e tantas outras você encontra, inclusive, no nosso portal, não é mesmo, Antônio Luiz? Isso mesmo, Ana Kik, que você fica sabendo de tudo, pois está no ar aí. É o novo portal, rcn67.com.br, que ele é muito mais interativo, muito mais dinâmico, conteúdo aí para você que vive a nossa Três Lagoas. E é por ali que você ouve as nossas rádios, acessa a TVC, lê o Jornal do Povo, fica atualizado minuto a minuto em tudo o que acontece no MS. RCN67 é conteúdo para quem vive o MS. E está bonito mesmo, né, Ana? Exatamente, é só acessar, gente, RCN67. Facinho, lá tem notícia de Três Lagoas, Campo Grande, Paranaíba, Aparecida do Taboado, enfim, de todo o Mato Grosso do Sul, e na página de Três Lagoas, claro, as notícias aqui da nossa cidade. Seis e cinquenta e oito agora, seis horas e cinquenta e oito minutos. Você gosta de azeite, Antônio Luiz? Opa, Ana! Gosta de azeite? Só que eu vou te dizer, viu? Está caro. Está caro. O azeite bom está caro, né? Nossa! Não, o bom é aquele tradicional é mais caro sempre, né? É, às vezes sempre foi mais caro, mas não tão caro do jeito que está assim. Está doendo no bolso. Todos, né, até os que sempre foi mais barato, está caro também. Exato, até aqueles compostos, né, que são óleo de soja misturado com azeite, até esse está caro. Está caro, né? Até esse. Olha, e fica atento, viu, gente? Você que gosta de azeite, né, tem o hábito aí de cozinhar com azeite, onze marcas de azeite de oliva considerado impróprios para consumo aqui em Mato Grosso do Sul, viu, gente? O PROCON de Mato Grosso do Sul reforçou o alerta aos consumidores para que não comprem os produtos feitos no Rio de Janeiro e Santa Catarina. Os óleos não passaram no teste do laboratório feito por peritos federais. Segundo a análise, há indícios de fraude nos azeites. Na lista estão as marcas Malaga, Rio Negro, Quinta de Aveiro, Cordilheira, Serrano, Oviedo, Imperial, Ouro Negro, Carcavelos, Pérola Negra e Laventosa. Todas foram reprovadas por não atenderem a parâmetros de qualidade estabelecidos na Instrução Normativa nº 1 de 2012. Conforme a nota do Ministério da Agricultura e Pecuária, as empresas responsáveis pelos produtos apresentaram a ICNPJ baixado junto à Receita Federal, reforçando a ocorrência de fraude. Todos os lostes, nesse caso, são considerados impróprios. O PROCON de Mato Grosso do Sul acrescenta que as marcas Serrano e Cordilheira haviam sido proibidas pela Anvisa, enquanto análises físico-químicas confirmam a tese de que se tratam de produtos fraudados. Os supermercados devem recolher os produtos das prateleiras e quem comprou os produtos pode solicitar a troca conforme orientação do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a substituição do produto ou restituição do valor pago. Há também a possibilidade de informar o Ministério, indicando o endereço de onde o azeite foi adquirido. O PROCON de Mato Grosso do Sul recomenda aos consumidores desconfiar de preços muito abaixo da média de mercado, verificar na embalagem se a empresa possui registro no mapa e se os dados de validade também, bem como a composição. É importante ainda evitar a compra de azeite a granel. Gente, olha aí, 11 marcas de azeites impróprias para consumo em Mato Grosso do Sul. O PROCON aqui do estado está alertando os consumidores para que não compre esses azeites. Então, verifique lá onde foi fabricado, se foi no Rio de Janeiro ou Santa Catarina, verifique esse lote e desconfia. Está na promoção ali no mercado, dá uma olhada já, acione a UPROCOM 151, é de graça o telefone e já faça a denúncia. Se você comprou, você tem direito de ser restituído, inclusive. Sete horas e dois minutos agora, sete e dois, Antônio Luiz tem um recadinho para a gente? Isso mesmo, Ana. Olha, você que está pensando em adquirir aí um imóvel, sair de vez do aluguel, então espera um pouquinho mais aí antes de financiar a sua casa. A LRG Construtora, que há anos, inclusive, vem investindo aqui em nossa cidade, está chegando novamente para te proporcionar uma moradia com muito conforto, com muita segurança e o melhor, acessível. Em breve, vem aí o condomínio residencial Ecoville Três Lagoas 5, que é mais uma oportunidade incrível para você que é morador aqui de Três Lagoas e com esse novo empreendimento. A LRG supera a marca de mil sonhos realizados aqui na cidade. Não é apenas sobre comprar um imóvel, é sobre sair do aluguel, é investir em mais qualidade de vida para você, para a sua família. Então aguarde e logo mais você vai poder aproveitar as melhores condições de compra. Quer saber mais sobre isso? Então acesse o site www.lrgconstrutora.com.br e conheça de perto a LRG Construtora, que está transformando a vida e construindo o futuro aqui em Três Lagoas. Ana? Agora são sete horas e três minutos, sete e três, nós vamos ao intervalinho, lembrando que hoje nós vamos conversar ao vivo com o vereador Mário Grespan, vereador eleito. Vamos ouvir também uma entrevista com o vereador eleito, Pedrinho. Temos muitas informações no RCN Notícias desta quinta-feira. Apoio LRG Construtora, transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros, valorizando o seu ambiente. Foco serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Ciclob Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Família Tudo, Grupo RCN. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de quinhentos reais. Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica, panificadora Shopping do Pão, ótica especializada, Boutique do Café, Implanto Prime, Daisy Sobral Brands e Yes Cosmetics. Carina, elétrica 3, HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Dia 10 de novembro, a partir das 11, no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo ATS 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização. Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente, você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão. Evite gastos desnecessários. A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa. Agende uma reunião pelo ATS 13997901827. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas. Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Prepare-se! A Corrida Track and Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às seis e meia da manhã, concentração às cinco, na Rua Monitomé, número 231, esquina com Oscar Guimarães, bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora! Então bora! Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track and Field é você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residência. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique. Venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Bolt Lux Cotas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora, 7 horas e 9 minutos, se você está acompanhando o RCN Notícias. Você quer investir com segurança e ótima rentabilidade? Você tem que conhecer o recibo de depósito do cooperativo do Cicob Metal Credit. O RDC é um produto de investimento em renda fixa que é exclusivo das cooperativas e possui um prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente. No Cicob Metal Credit, você pode ter retornos de até 115% do CDI. E isto é, a rentabilidade dos seus investimentos sendo a maior do mercado. Investindo também no RDC, você, além de ver seu dinheiro rendendo mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, que está na reta final aí. E você concorre aí a mais de 200 mil reais em prêmios e essa casa mobiliada. E quanto mais você investe, maior é sua chance. Você não pode perder, então, essas oportunidades. Entre em contato com a cooperativa pelo número 673521 0789 ou ainda visite a agência do Cicob que fica ali na Munir Tomé 764 para saber mais sobre tudo isso. Cicob Metal Credit é mais que uma escolha financeira. Ana? 7 horas e 10 minutos agora, 7 e 10. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Eu quero agradecer a audiência do Ape Santos. Ele diz, bom dia, Ana. Adoro assistir o programa todos os dias. Sou funcionário da Eldorado, motorista, mas estou encostado. Moro em promissão. Deus abençoe. Amém, Ape Santos. Obrigada, viu, pela audiência. Um abraço para todos aí no estado de São Paulo, também acompanhando o RCN Notícias. Para os motoristas, inclusive, ontem o pessoal entrou em contato comigo, né? Inclusive, os motoristas aí da Eldorado, falando de um acordo que o sindicato que representa a categoria fez o acordo, disse que esse acordo não foi aprovado pelos trabalhadores em assembleia e os motoristas estão bravos aí com esse acordo. Nós vamos entrar em contato aí com o sindicato, vamos conversar com alguns motoristas para a gente entender melhor sobre esse assunto, tá bom? Vocês que entraram em contato comigo, me marcarem nas redes sociais, vou estar verificando sim essa questão, tá bom? Quero agradecer aqui a audiência também da Edilene Camargo, né? A professora Edilene Camargo, é psicóloga, né? Ela diz, bom dia, Ana Cristina e toda a equipe. Hoje envio um abraço especial à nossa querida Margarete Lopes, que faz aniversário. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada, Edilene. E um abraço especial hoje para a nossa ouvinte de todos os dias, Margarete Lopes. Né, Margarete? Você sentou, hein? Obrigada pela audiência, pelo teu carinho. Feliz aniversário, viu? Muita saúde, que Deus te conserve essa pessoa maravilhosa, generosa que você é, tá bom? Quero agradecer aqui a Cleo Mariano também. Thelma Brum, Inês Moraes, Marcel Capiramedi na audiência. Renata Almeida também na sintonia. Ela diz, bom dia, a Lina Antônio Estevão Leal tá feio mesmo. Tem que tomar providências antes que fique pior. Olha, muita gente reclamando da questão da criminalidade nesta região da cidade. Sete horas e doze minutos, sete e doze. Vamos falando agora ainda sobre as eleições deste ano, porque nós estamos entrevistando aí vereadores eleitos, né? Os vereadores novatos, alguns reeleitos. E hoje chegou a vez da gente conversar também com o professor Pedrinhos Júnior, viu, gente? Ele vai estrear na Câmara Municipal também no ano que vem. Ele, inclusive, foi o vereador que teve menos voto dos eleitos, né? Eu conversei com ele e ele falou sobre a sua eleição. Vamos acompanhar. Ana, é um prazer. Primeiramente, muito obrigado a todos vocês pelo espaço cedido para que nós pudéssemos nos apresentar. Eu sou o Pedrinhos Júnior, professor de Educação Física. Trabalho na área de futebol, futsal há mais de dez anos. Inclusive, este ano faz 11 anos que eu estou na área atuando, participando como professor, contribuindo na formação de crianças, de adolescentes. E recebemos essa oportunidade de mais uma vez trabalhar na política, agora como candidato, e graças a Deus deu certo. Você foi eleito com quantos votos, professor? Nós fomos eleitos com 850 votos pelo partido PSB, 40, que é presidido pelo professor Bento. Então, nessa primeira caminhada, mesmo sendo um pouco repentina, nós obtivemos o êxito de 850 votos. Você acredita que se deve a quê? A sua eleição? Porque, para muita gente, você foi considerado uma das surpresas nesta eleição. Olha, Ana, primeiramente a Deus, mas já estava sendo um planejamento para a gente vir nessa campanha também, caso alguma coisa ou outra acontecesse. E foi o que aconteceu. E graças ao trabalho na rua, ao pé no chão, à sola de sapato, essa eleição teve o êxito que aconteceu. Mais uma vez, agradeço por todo o grupo que nós tivemos, não só de assessores, mas também de amigos, família, que nos colaborou e muito. Pedrinho, você é da área do esporte, professor de educação física. A sua bandeira na Câmara será voltada para o esporte ou você pretende atuar em outras áreas também? É, uma das nossas bandeiras é o esporte. Até pela vida que eu, meu pai, toda a família tem dedicado ao esporte, mas também a saúde, a educação, que são prioridades no município e, claro, também flutuando nas outras áreas também. Principalmente nos projetos sociais, contribuir com as pessoas menos favorecidas, igual eu costumo dizer, o trabalho social é uma orientação de pai e mãe que muitos não tiveram. O seu mandato vai ser focado muito para essa questão do social, para as pessoas menos favorecidas? Exatamente, é da voz, é da vez a essas pessoas menos favorecidas, incluindo as crianças, os adolescentes e as famílias do município de Três Lagos. Bom, você já sabe qual que é a função do vereador, já está bem a par, enfim, como que pretende atuar ali no legislativo? Sim, estamos estudando, assim como já estávamos, graças a Deus, está caminhando melhor do que nós imaginávamos. Estamos nos preparando ainda mais para assumir a partir do dia primeiro, mas é uma coisa que vai ser sempre constante, essa evolução, é estudar, é o buscar. E o que a gente, a única coisa que o professor Pedrinho Júnior promete, que é luta e empenho. Você vai ser situação, oposição ou independente na Câmara? Olha, Ana, nós vemos nessa situação como da seguinte forma, o que nós pudermos contribuir do município da melhor forma, nós vamos contribuir. Claro, queremos ser parceiros do Executivo. E acredito que o doutor Cassiano Maia vai fazer uma excelente, uma brilhante gestão e nós queremos fazer parte disso também. Bom, conforme você disse, você é filho do professor Pedrinho, que há muitos anos treinou garotada em Três Lagos. Quantas pessoas passaram aí pelas mãos do professor Pedrinho? Você acredita que isso contribuiu também, essa trajetória familiar do seu pai, para a sua eleição? Sim, isso passa muito pela minha família, pela pessoa do meu pai, que é uma pessoa pública também há muitos anos. Faz um trabalho social muito forte há muitos anos no município de Três Lagos. Mesmo aposentado, ainda hoje, por semana passam a média de 300, 450, às vezes 500 crianças por semana nas suas mãos. onde, principalmente no dia de sábado, é oferecido um café da manhã para essas crianças. Também temos a nossa parte particular, que é no Santa Rita, onde envolve quase 200 crianças também. Então, esse trabalho da Escolinha de Futebol contribuiu e muito. Não somente da Escolinha de Futebol, mas desde o trabalho que ele tinha também na Guarda Mirim, entre outras atividades que ele já pôde exercer. Bom, você também é primo do ex-vereador Breno César, e você pretende também estar em contato com o vereador? Acho que ele pode contribuir para o seu mandato também? Sim, pode contribuir e muito, assim como contribuiu na campanha. Mesmo tendo uma situação ou outra que levou a ser afastado, mas que, com certeza, continuaremos juntos, unidos, procurando o melhor para o município de Três Lagos. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir, que aceita muitas opiniões. E, em grupo, a gente sempre vai ver o que é bom, o que não é, o que pode ser acrescentado ali, mediante ao projeto que a gente tem ou não. Acredito que ele é uma pessoa que pode contribuir muito, assim como já contribuiu para o município de Três Lagos. Você está com quantos anos hoje, Pedro? Hoje eu tenho 29 anos de idade. O vereador mais jovem, acho, na Câmara. Acredito que sim. E acredito que essa juventude, junto com o compromisso, vai fazer muita diferença. Professor, obrigada. Parabéns pela tua eleição e sucesso nesse mandato. Ana, eu que agradeço mais uma vez. A todos os amigos do grupo também. E só queria deixar o meu abraço em nome da minha pessoa, de toda a equipe, da minha família. E que Deus abençoe as famílias do Três Lagos. Está aí, professor Pedrinho Júnior, eleito vereador em Três Lagos, vai estrear no Legislativo no próximo ano. E quem vai estrear também na Câmara Municipal em 2025 é o professor Mário Grespam, né? Filho do saudoso secretário de Educação, Mário Grespam. O Mário Grespam já está aqui nos nossos estúdios, é o nosso entrevistado do dia. Professor, eu quero agradecer a sua entrevista. Mário, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia, Totó. Obrigado, Ana, pelo convite. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todo o grupo RCN por estar me cedendo esse espaço. vocês que há muitos anos vêm fazendo esse jornalismo de forma séria, de forma responsável. E para mim é um prazer estar aqui. Bom, vamos falar um pouquinho. Quem é Mário Grespam para as pessoas entenderem, né? Quem não conhece. Ah, eu sou criado aqui em Três Lagos, nasci aqui em Três Lagos. Filho do professor Mário Grespam, diretor de escola estadual, ex-secretário aqui por alguns mandatos. e nasci aqui, estudei aqui, me ausentei aqui de Três Lagos por quatro anos, onde eu fui fazer faculdade, fui morar em Lins, fiz faculdade em Lins, foi a minha primeira faculdade. Sou tecnólogo de processamento de dados, me formei a primeira vez na área de tecnologias. Retornei para Três Lagos. No ano de 2000, comecei a trabalhar na prefeitura, no CPD, Centro de Processamento de Dados, então era assim chamado na época. E desde então, sou servidor público, desde o ano de 2000. Em 2009, me formei em pedagogia, sou pedagogo também. E de 2009 até agora, os anos de hoje, eu sou professor. Trabalho nas escolas, seja na rede estadual, seja na rede municipal, e também nos projetos sociais aqui do nosso município. Bom, professor, o senhor foi eleito pelo PSB, o senhor teve quantos votos? Fui eleito pelo PSB, tive 1.499 votos. Essa não foi a primeira eleição que o senhor disputa? Não, não, foi a segunda. No pleito passado, eu participei pelo PDT, terminei como primeiro suplente, e na ocasião eu fiz 584 votos. Continuei trabalhando, continuei esses quatro anos aí, formando o grupo, conversando com as pessoas, mostrando que a vontade não era a mesma, a vontade ainda era maior de ser vereador, de poder fazer algo aqui pelo nosso município, por todos os três laguenses. E dessa vez, Deus abençoe, deu tudo certo. O que que levou o senhor a entrar pra política, Mário? Ah, eu sempre gostei, igual como eu comentei aqui, sempre fui o servidor público, então eu tenho muito isso de servir as pessoas, eu gosto de servir as pessoas, eu tenho muito claro na minha cabeça qual que é o papel do político, qual que é o papel do servidor público, e eu sempre quis fazer um pouco a mais, sempre quis fazer um algo a mais, e eu penso, né, eu noto que na Câmara é um lugar para eu fazer um algo a mais para a nossa população. Qual que será a sua bandeira na Câmara Municipal? Olha, eu não vou ter uma bandeira específica, mesmo eu tendo uma atuação grande na educação, porque eu acho que o papel do vereador não pode se limitar a uma bandeira só, uma cidade do tamanho de Três Lagoas, né? Temos outras bandeiras importantes, como saúde, assistência social, a infraestrutura nossa aqui, a cidade, eu caminhei aí esses últimos 45 dias, todos os bairros, a cidade é um canteiro de obras, a cidade é um canteiro. Agora, desde 2009, eu transito na educação, eu sou da educação, então eu sei os anseios dos profissionais, eu sei as dificuldades, eu sei, assim, é um lugar onde eu estava habitando há muitos anos, mas eu quero participar, eu quero ser um vereador ativo em todas as áreas, todos os setores da nossa sociedade. O que o senhor entende que precisa ser melhorado em Três Lagoas, por exemplo, na educação, em área de infraestrutura, que o senhor entende que o senhor, enquanto vereador, pode contribuir para melhorar? A nossa educação, ela vem bem ao longo desses últimos anos, ela vem bem. Na parte de remuneração, temos um piso alto, o professor recebe um dos maiores pisos salariais do Estado, a palavra é melhoria, a palavra é continuar. Precisamos avançar um pouquinho na educação inclusiva, na educação especial, na capacitação, na melhoria dos profissionais, na criação de salas especializadas, com materiais didáticos, materiais paradidáticos, enfim, temos um transporte de qualidade, temos uma merenda de qualidade, os colegas são os professores, professor, uma classe que se dedica muito, que trabalha muito, eu acho que a palavra é melhorar, avançar, a gente continua avançando, temos um orçamento grande, significativo, aqui em 3 de agosto, o ano de 2025, então é melhorar, é avançar, não só na educação, é avançar em todos os setores, e na parte de tecnologias, onde eu fui formado também, diminuir um pouco a burocracia, diminuir um pouco, agilizar o atendimento ao cidadão, a maioria das pessoas trabalham das 7 às 11, da 1 às 5, e sempre assim, resta para ela o horário do almoço ali para o atendimento, então a gente queria diminuir, eu tenho algumas coisas em mente para diminuir essa burocracia, essa agilidade no atendimento das pessoas. E o senhor acredita, enquanto o vereador, por meio de projetos, enfim, indicações, o senhor consiga ajudar a administração, porque o papel do vereador é mais legislar, fiscalizar, mas o senhor entende que é possível também contribuir com o executivo nesse sentido? Entendo, entendo, lógico, o principal papel é fiscalizar, criar as leis, mas eu acho que a gente tem que ser um porta-voz do povo, o gabinete nosso tem que estar aberto, a gente tem que ouvir as demandas do povo para levar para o nosso prefeito, para o doutor Cassiano Maia, o legislativo também tem esse papel, o vereador tem esse papel, de ouvir a população, ir lá, cobrar, de forma com diálogo, de forma amigável, levar para o nosso prefeito, doutor Cassiano Maia. Eu acredito muito na política do diálogo, na política da parceria. Eu penso que a Câmara tem o seu papel, e o executivo, a prefeitura, tem o papel dela, mas temos que ser parceiros, porque quem tem que ganhar com isso é a população. nós dois, os dois poderes, trabalham em prol da população. Ou seja, o senhor será um vereador de situação, a Câmara? Sim, seria da base. Bom, professor, e ali pelo que o senhor já tem acompanhado, o trabalho do Cassiano, o que o senhor espera do novo prefeito de Três Lagoas? Olha, as expectativas minhas e o otimismo meu é grande. Eu venho conversando com ele, ele é muito atencioso, ele é uma pessoa bem preparada, ao longo desses oito anos, ele ocupou vários cargos, várias secretarias, foi um bom vereador, foi um bom líder na Câmara, foi um bom presidente da Câmara, eu estou bem otimista, a minha expectativa é alta, eu tenho certeza que ele vai realizar um grande trabalho. O senhor já tem em mente que qual que é o primeiro projeto que o senhor pretende apresentar, assim que assumir, no próximo ano? Olha, eu penso muito nessa área da inclusão, eu penso muito nessa área da inclusão. eu quero, assim, reforçar muito essa parte, eu quero ver a construção de salas, de materiais, uma capacitação, assim, muito boa para os profissionais, eu quero muito atender esse público. E o seu partido PSB elegeu três vereadores, né? Três vereadores. Vai estar, é o segundo que é o maior bancada, né? O primeiro é o PSDB, o PP, ambos fizeram quatro, o PSB fez três vereadores. O senhor acha que o partido está bem estruturado em Três Lagoas? Qual é a avaliação que o senhor faz do seu partido? Bem estruturado, um partido bem estruturado, um partido unido, que é importante, é, converso com o Mido Santa Luzia, converso com o Pedrinho, temos, assim, somos todos os três, por coincidência, professores, né? Pensamos bastante na educação, no esporte, na juventude, acredito que, por ter três vereadores lá, vamos ter bastante, assim, facilidade de diálogo na aprovação dos nossos projetos. Pois é, o senhor falou aí de professores, além de vocês três, que são professores do PSB, outros partidos também elegeram professores, a Câmara vai estar cheia de professores, né? Dessa vez, vários professores conseguiram ser eleitos, o que aumenta a nossa responsabilidade com a educação. Pessoas mais preparadas, isso é importante também, com conhecimento, né? Importante. Maravilha, professor, eu quero agradecer a tua presença, desejar sucesso para o senhor, parabéns pela eleição, pela vitória, a gente sabe que não é fácil uma eleição de vereador, né? São muitas pessoas, é uma eleição muito diferente da eleição geral, quando se disputa para deputados, são menos candidatos, para vereador é uma concorrência muito grande, e você conseguir obter mais de mil votos, não é fácil não, né? Não é, Ana, aproveitar aqui também o espaço para agradecer, né? Foi recente agora a eleição, agradecer todas as pessoas que confiaram em mim, todas as pessoas que depositaram o seu voto em mim, e dizer que contem comigo, meu gabinete vai estar aberto, foi o que eu disse ao longo aqui do nosso bate-papo, é uma política de diálogo, uma política de amizade, para dar tudo certo para todo mundo. Maravilha, obrigada, viu, professor? Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Daí a gente conversou com o professor Mário Grespan, foi eleito pela primeira vez vereador em Três Lagos e vai estrear no Legislativo no próximo ano. Agora são 7 horas e 27 minutos, 7 e 27, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, LRG Construtora, transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros, valorizando o seu ambiente. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Ciclob Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupa ICN. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789. Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé. 764. Para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Dia 10 de novembro. A partir das 11 no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Há mais de uma década no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas. Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Prepare-se! A corrida Track & Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às 6h30 da manhã. Concentração a 5 na Rua Monitomé número 231, esquina com Oscar Guimarães, bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora! Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track & Field é você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado. em 2025, vem aí, Eldorado 5.0. La Paloma Residence, respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique, venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser, a maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Bolt Lux, cotas náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora, 7 horas e 33 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Você já parou para pensar aí na qualidade do ar que você e a sua equipe, seus clientes, respiram dentro da sua empresa? Pois é, os seus equipamentos de climatização podem ser causadores de vários afastamentos durante o ano e você nem se deu conta disso. A RUIS Climatização tem tudo o que você precisa para garantir a saúde, o bem-estar no seu ambiente de trabalho. Tem, inclusive, um programa de gerenciamento de sistema de climatização e a RUIS Climatização elaborou um plano de manutenção, operação e controle e instala também novos equipamentos, faz higienização periódica, manutenção preventiva, corretiva, tudo isso com valor justo. Assim, você economiza e melhora o rendimento de suas máquinas e, lógico, da sua equipe, além de garantir a saúde e o bem-estar dentro do seu estabelecimento. fale agora mesmo com um dos consultores e agende um orçamento pelo WhatsApp 13-990-79-1827. Ana? 7 horas e 34 minutos, 7h34, vamos agora para a capital, vamos ao vivo agora com a participação do Gerso Vassolfi, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi, Gerso, bom dia para você. Bom dia para você, Ana, bom dia para todos em Três Lagoas também. Vamos falar sobre Pantanal, sobre a combate a incêndios, vou levar para vocês aí de Três Lagoas as informações do último boletim, as últimas informações divulgadas pelo governo do Estado e pelo Corpo de Bombeiros também do Estado sobre como está esse combate ao fogo lá no Pantanal. Então, atualmente, nós temos quatro focos de incêndios florestais ativos no Pantanal. Então, frente a esses quatro focos, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, com o apoio das demais Forças de Segurança nacionais, porque tem Forças de Segurança militares de outros estados também atuando e ajudando por lá, estão, então, empenhados na Operação Pantanal 2024. Há 198 dias já se completam de Operação Pantanal por lá, tá? E isso mantém, então, ações de combate ao fogo nas regiões do Paiaguas e também do Agobral, lá na região conhecida como Passo do Londra, tá? Um dos principais focos de incêndio desses quatro que eu disse está na divisa com o estado vizinho do Mato Grosso. O incêndio já registrou ontem uma linha de fogo de aproximadamente 40 quilômetros de extensão, tá? As chamas passaram para o lado, para o Mato Grosso do Sul, vindas do estado vizinho, iniciada no Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, tá? Também estão em monitoramento focos na região de Corumbá, nas regiões pantaneiras do Paiaguas, Nabileque, Paraguai-Mirim, Forte Coimbra, Serra do Amolar e também na região do Albuquerque, tá? Além de Corumbás, tem também focos de monitoramento em Rio Negro, no Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, também em Costa Rica, Aparecida do Taboado, São Gabriel do Oeste, Dourados, Coxim, Inocência, Paranaíba e Naviraí, ali na região do Parque Estadual das Vazes do Rio Iviema, Miranda, Porto Murtinho, além de Niuaque e aqui da UANA. Então, muitos municípios estão aí sobre esse monitoramento por conta dos incêndios próximos, tá? Um novo ciclo de trabalho na temporada de incêndios florestais foi iniciado nessa semana, inclusive com a troca de 10 bombeiros militares do Rio Grande do Sul, tá? Estado que continua a apoiar as ações de combate ao fogo aqui em Mato Grosso do Sul, aqui no nosso Pantanal, tá? As ações contam com o apoio, então, da GOA, que é o Grupamento de Operações Aéreas. Esse grupo, então, ele auxilia os militares que fazem combate direto em solo, eles auxiliam, então, direto do ar. As equipes continuam, então, a realizar o monitoramento nas áreas impactadas e também nas localidades onde estão instaladas as 12 bases avançadas que contribuem para uma resposta mais ágil para o início do combate em caso de ocorrência de fogo. Bom, falando só sobre a situação meteorológica, as chuvas que ocorreram desde o fim da semana passada, né, contribuíram para aliviar um pouquinho essa situação, especialmente após esse período de seca grave que nós tivemos, uma grande estiagem aqui em Mato Grosso do Sul. Porém, o Pantanal ainda enfrenta condições climáticas adversas, a gente sabe que as temperaturas já voltaram a subir muito por lá e também o tempo seco já está voltando, então, principalmente em relação às altas temperaturas e variação de ventos que elevam os riscos de incêndios florestais. Toda essa situação a gente continua acompanhando direto aqui de Campo Grande e a gente sabe que esse combate no Pantanal continua, lembrando, a Operação Pantanal que a Operação de Combate ao Fogo já dura mais de 190 dias. Anel. Tá certo, Gerson. Obrigada pela tua participação. Agora são 7 horas e 38 minutos, 7 e 38 minutos. Vamos ao vivo agora com Sidney Cardoso porque hoje acontece mais uma edição do evento Café com Negócios. O Sidney tem as informações para a gente direto do evento. Oi, Sidney, bom dia para você. Olá, Ana, bom dia para você, bom dia, Antônio Luiz, a todos que estão acompanhando nossa programação nesta manhã. Estamos ao vivo aqui do centro de Três Lagoas onde está acontecendo a nona edição do Café com Negócios, um dos eventos mais grandiosos da região de Mato Grosso do Sul que reúne vários empresários, grandes e pequenos empresários da região para fomentar o comércio local. Nós estamos aqui para acompanhar e falar um pouco da programação de hoje com novos palestrantes que vão fomentar a discussão no comércio local. Eu estou aqui inclusive com o presidente da Associação do Comércio de Três Lagoas, Diogo Barbosa, que vai falar um pouquinho mais para a gente sobre esse evento, a importância dele nesse momento. Diogo, Bom dia, obrigado pela participação aí. Conta um pouco para a gente, para quem está chegando agora, o que é o Café com Negócio, qual o impacto dele aqui em Três Lagoas? Bom dia, tudo bem? Bom, o Café com Negócio tem a proposta de fomentar o comércio, trazer pessoas com vivência, com experiência profissional que tiveram, como todos os empresários, tiveram dificuldades e alcançaram o sucesso. Então a ideia é trazer empresários para contar um pouquinho da sua história, para contar um pouquinho do que cada um viveu, quais foram as tomadas de decisões que fizeram diferença para o crescimento, para o sucesso do seu negócio e procurar compartilhar isso com os empresários, principalmente aqui da nossa cidade, mas bem como de toda a região, como nós temos recebido vários empresários de cidades vizinhas. Então é um encontro que cresce todo mês, todo momento ele vem crescendo, buscando trazer novas pessoas que tem uma experiência para compartilhar aqui com todos nós empresários para ajudar o crescimento local e do nosso estado como um todo. Chegando de 2024, estamos na nona edição aí, qual o impacto até o momento já desse evento para o comércio local na região? Olha, o impacto a gente pode dizer que o feedback que a gente tem tido dos empresários abrindo a mente para algumas coisas é às vezes aquela preocupação, aquela dificuldade que o cara às vezes vive dentro do seu negócio e acredita que seja algo muito particular, quando na verdade é um problema muitas vezes comum com outras pessoas. Então essa troca, essa oportunidade de dialogar com outro empresário oportuniza ele a ter novas ideias, a encontrar soluções para dificuldades comuns que todos nós empresários vivemos no dia a dia. A gente pode falar um pouquinho sobre os palestrantes dessa edição? Bom, a Josi, representante hoje, gerente do Sebrae aqui no nosso município, o Sebrae que é uma entidade que fomenta e apoia imensamente os pequenos e médios empresários. Então assim, o Sebrae é de grande valia, ele traz muitas soluções, eu acredito que ela vai poder contar um pouquinho aí do que o Sebrae vem fazendo e pretende fazer. E o Kuesler, um empresário que é daqui da nossa cidade, ele é sócio no colégio, ele tem uma startup que hoje, na verdade, já não é mais uma startup, é uma empresa que tem uma representatividade a nível nacional, uma empresa da área de tecnologia que nasceu pequenininho em Três Lagoas e hoje cresceu e atende clientes de todo o Brasil. Então acho que ele vai poder contribuir muito contando um pouco da história dele. Então para finalizar, fica aí o convite, é um evento aberto ao público, qualquer empresário, microempreendedor pode participar? Pode sim, qualquer empresário, qualquer pessoa, até que esteja planejando ou pretendendo se tornar um empresário, quiser vir nesse ambiente, trocar ideia, conhecer empresários, conversar com a gente em associação comercial, conversar com os organizadores do evento, o evento é aberto à população em geral e é uma excelente oportunidade para adquirir experiência, para adquirir conhecimento para quem aí está ou pretende atuar no meio empresarial. Obrigado pela informação, pelos detalhes. Pois é, Ana, reforçando que este é um evento realizado em parceria com o Grupo RCN e a Influx, entre outras empresas da região aí para fomentar o comércio local. Lembrando que, nesta edição, teremos os palestrantes José Signori, que é há 11 anos gerente da SEBRAE, Costa Leste, aqui de Três Lagoas, e também o Coedley Fernandes, que é um dos empresários do ramo da tecnologia aí, que vão compartilhar experiências profissionais que podem influenciar outros empresários aqui em Três Lagoas a fomentar os seus negócios. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Cidley, pela tua participação. Está aí, gente, mais uma edição do evento Café com Negócios. 7 horas e 44 minutos, 7h44. Eu quero agradecer aqui a audiência também do ex-vereador Valdomiro Aguirre, né? Ele diz, Bom dia, Ana, estou acompanhando o seu programa. Vi que foi eleito vários vereadores ligados ao esporte. Isso é muito bom. Vamos torcer para entrar em vigor a lei de incentivo ao esporte e à cultura. Verdade, essa lei, inclusive, é de autoria do Aguirre, né? Ex-vereador aqui de Três Lagoas. E há quanto tempo existe essa lei? Até hoje não foi colocada em prática. É uma lei que contribuiria muito, né? Com o esporte, enfim, com a cultura. Vamos ver se agora essa lei entre em vigor. 7h44 agora, falando em esporte, hoje nós vamos conhecer um atleta de 14 anos que vai representar Três Lagoas na Copa das Federações de Beat Tênis em Fortaleza. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. Ele é um gigante dentro das quadras de areia, não só pela habilidade, mas também pelo seu tamanho. Pietro Stort, de 14 anos, tem 1,90m e recentemente foi convocado para representar Mato Grosso do Sul na Copa das Federações. Mas antes de falar sobre o torneio, o atleta lembra que até tentou jogar futebol, mas sua altura acabou atrapalhando e foi no Beat Tênis que o garoto se destacou. Eu jogava bola antes de jogar beat, só que eu era muito alto e daí não dava muito certo no esporte. Daí depois eu parei de jogar bola e comecei o beat com o Marquinho. Acho que com uns 10, 11 anos eu comecei. E nesses 3 anos de beat tênis, Pietro vem colecionando títulos regionais e sendo destaque no campeonato estadual. Tanto é que na categoria sub-15 ele é o número 1 do ranking. É, eu sempre jogava das categorias mais baixas, às vezes eu conseguia uns pós e tal, até que eu fui crescendo, fui ganhando mais altura, mais força, mais técnica e tal. Daí eu fui subindo de categoria, fui ganhando, mas a gente perde também, né? É, Pietro, derrota faz parte do jogo, mas o foco agora é o torneio nacional. Pietro agora se junta com outros atletas de Mato Grosso do Sul e no dia 29 de outubro embarca direto para a capital do Ceará, onde acontece a Copa das Federações de Beat Tênis. O técnico do atleta, Marcos Vinícius, ressalta que ficou muito feliz quando soube da convocação, já que a seletiva é muito difícil. Primeiramente, muito feliz, né, por ele ter conquistado essa vaga, né, porque é um circuito bem grande que nós temos, onde é convocado os quatro melhores atletas do estado para representar nesse torneio nacional e o Pietro, né, pela primeira vez aí no Sub-14, ficou em primeiro do nosso estado e vai estar representando o nosso estado lá no torneio. E a expectativa é grande, já que na última Copa das Federações Mato Grosso do Sul terminou em terceiro lugar. A expectativa é boa, mas o campeonato é nível alto, né, então a gente vai tentar dar o melhor e ver no que isso vai dar, né. Além do Pietro, outros três atletas de Três Lagos também foram convocados para a seleção de Mato Grosso do Sul de Beat Tênis, como destaque o técnico Marcos Vinícius. Temos mais três atletas, um é o Harry na categoria mais 40 anos, a professora Simone na categoria A e a Luísa no Sub-18 e pelo terceiro ano seguido, eles me convidaram para ser técnico também do estado. Como é que a gente pode avaliar o Beat Tênis no Mato Grosso do Sul perante a Eul Nacional? Então, o esporte é um estado que cresceu muito na modalidade, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Agora são 7 horas e 47 minutos, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio LRG Construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros valorizando o seu ambiente. Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz climatização tecnologia e inovação na palma da mão. Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente e agora chegou a vez da criançada. No dia das crianças tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand e Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo! Próximo sorteio 10 de outubro Mais uma promoção Grupo MC Juntos a gente faz a diferença. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada, entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 para saber mais. Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas. Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento OT. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. RCN Notícias. Agora são sete horas e cinquenta e dois minutos. Sete e cinquenta e dois. E ontem aconteceu aqui em Três Lagoas a inauguração de uma revendedora de carros elétricos. Você esteve por lá acompanhando o Antônio Luiz? Isso mesmo, Ana. Eu gosto muito de tecnologia. E essa tecnologia aí eu vou te dizer vem pra mudar muita coisa no futuro aqui. No futuro não, que já tá acontecendo. Vamos acompanhar então a reportagem. Nós mudamos o conceito. Eu digo nós a humanidade. É isso mesmo. Antigamente combustível era o quê? O petróleo, né? Álcool. Agora é energia elétrica. Dá uma olhadinha nisso aqui. Você vai conhecer e está conhecendo um carro elétrico. Olha que coisinha linda aqui. É bonito. É econômico. E é elétrico. Estamos aqui com o Yuri Galon. Ele que é diretor da marca BYD do grupo Javiera. Está apresentando esse carro, o carro elétrico BYD aqui pra Três Lagos. Yuri, como é que é tudo isso? Muito bem. Muito obrigado pela recepção. É um prazer estar com vocês aqui. O Três Lagoense me faz muito feliz. Eu fui muito bem recebido nessa cidade. Quente, diga-se de passagem. Mas estamos aí com a marca BYD, a número um, líder absoluta em fabricação de veículos elétricos e híbridos. Então, hoje nós trouxemos uma gama completa pra Três Lagos. Está aqui dentro do shopping, pronto pra todo mundo ver, compartilhar, verificar, entender o que é usar um carro elétrico. Há muitas mudanças por aí. Ah, que legal. O carro elétrico já foi no começo da era do automóvel, lá no século XX, era carro elétrico. E pararam. Por quê? Pois é, naquele momento, por questões de recursos. Para o carro elétrico existir, há um ecossistema que tem que mudar ao redor dele. Só que hoje mudou tudo. Hoje a tecnologia, por exemplo, a BYD é a segunda maior fabricante de baterias do planeta. Ela traz uma bateria com a tecnologia chamada tecnologia Blade. Essa bateria, ela faz parte do chassi do veículo. Ela compõe o chassi para proteger quem está dirigindo. Então, ela é capaz de evitar que o chassi seja completamente destruído por ela estar ali embaixo dos pés da pessoa que está dirigindo. Isso é diferente. E outra coisa, e a duração? E não aquece mais? E não tem mais esse negócio de você, não, vou carregar hoje, mas não posso carregar, senão vicia a bateria. Então, a tecnologia mudou, por isso que hoje o carro elétrico é o futuro, inevitavelmente. Daqui pra frente, é só elétrico? Eu duvido muito que o mercado possa pensar diferente. Primeiro porque nós temos que ajudar o planeta. Primeiro que a gente tem que pensar numa energia realmente limpa. A gente tem que pensar que os carros não podem mais emitir a quantidade de poluentes que emitem, né? E o Grupo Javiera, já saltando na frente, já apadrinhou a BioID dentro do nosso grupo, exato, como é caçula do grupo, inclusive, para que a gente pudesse já começar a mudar esse conceito. Nós precisamos mudar isso dentro das nossas casas. Isso é real. Maravilha, o Três Lagoense já pode então adquirir um BioID? Pode adquirir um BioID em segurança. Nós viemos pra cá, já quero deixar dito aqui pro Três Lagoense, vai ter uma concessionária BioID completa, com pós-venda, com assistência técnica, com tudo que ele precisa. Tô aqui com o H-Menon e quero saber dele o que você tá achando do carro elétrico. Olha, eu acho que tudo que é novidade é bom. Eu vejo o carro elétrico com desenvolvimento no Brasil e em todo lugar do mundo. Então, eu não seria nada contra. Pelo contrário, eu acho que quem comprar tá com um carro que não vai consumir combustível, um carro aqui de 300 mil reais, lindo, maravilhoso, que o Brasil inteiro vai comprar, porque o carro é lindo, não tem como não comprar. Olha, eu quero convidar você, Três Lagoense, a vir conhecer o futuro que pode estar dentro da sua casa, que pode arrumar os seus investimentos. Então, vem aqui no Shopping Três Lagoas, a minha equipe tá pronta aí te esperando e vai ser um sucesso. E o Antônio Luiz, claro, já garantiu o seu, né, Totó? Poxa vida! Já, né? Já garantiu o seu. Voltou todo feliz. Daqui um dia, Totó vai de carro elétrico. Nossa, que legal. Já pensou 40 reais, Ana, pra abastecer. Já pensou, né? E dá pra andar? Ai, ai. Bom, né, Totó? É econômico, gente. Super econômico. Vale a pena. Totó vai comprar esse de 300 mil. Esse de 300, tá? Aham. 7h57 agora, 7h57min, a gente fala agora de um projeto social muito bacana. A Segunda Igreja Batista de Três Lagoas está ajudando a transformar vidas com projetos sociais que promovem a inclusão e o acolhimento de jovens por meio desses projetos sociais. Acompanhe a reportagem. A Segunda Igreja Batista de Três Lagoas, liderada pelo pastor Jefferson Rakan, tem se destacado por uma série de projetos sociais voltados para jovens e famílias carentes. Um dos destaques recentes foi o Cine Pipoca, um evento que reuniu adolescentes do bairro Jupiá para uma sessão de cinema e reflexão em um ambiente acolhedor. O pastor Jefferson explicou que esses projetos são parte essencial do trabalho da igreja, com o objetivo de oferecer suporte não apenas espiritual, mas também social. É uma maneira que nós temos para poder influenciar não só no ambiente religioso, mas no ambiente bíblico, mas principalmente poder motivá-los e ajudá-los a perceber que há uma trajetória diferente para a vida deles, naquilo que eles não só necessitam, mas que eles querem visibilizar. Por ser um projeto numa área carente, foi a primeira vez que eles vieram aqui para a igreja, então foi até um impacto para alguns deles, não vieram todos, mas é algo que chama atenção e motiva eles a quererem estar mais conosco como igreja para participarem. O projeto social tem jovens entre 15 e 17 anos que participam de atividades a cada 15 dias. Essas ações incluem debates, momentos de convivência, além de apoio espiritual e emocional, além do trabalho com os jovens, a igreja também realiza outras iniciativas de assistência social, como a distribuição mensal de cestas básicas e a evangelização de comunidades em situação de vulnerabilidade. Como igreja, nós também temos área de assistência social, distribuímos cestas mensalmente, alcançamos pessoas por meio da cesta, evangelização, fizemos um projeto com entrega de bíblias, o ano passado, o ano retrasado, não me lembro, e aí nós temos todo esse acompanhamento via igreja para essas pessoas se sentirem mais, como nós podemos dizer, que não estão largadas, abandonadas. Nós nos preocupamos como igreja e queremos mostrar para elas a importância de estarem em um ambiente acolhido. De maneira prática, a Bíblia traz para nós uma linguagem que ela chama do amor, um amor acolhedor, aquele amor, no grego, se chama amor estorge, é aquele que dá o senso de pertencer. Então, o que nós queremos mostrar para essas pessoas? Que elas podem se sentir pertencentes a um local, a uma estrutura, a um convívio, a um ambiente familiar, um convívio onde elas podem desenvolver e suprir as necessidades, as carências delas. O pastor Jefferson enfatizou que o objetivo é criar um senso de pertencimento, uma base sólida onde esses jovens possam se sentir acolhidos. Ele explica que a igreja procura aplicar o conceito bíblico de amor estorge, que significa um amor acolhedor, familiar, que traz a sensação de pertencimento e segurança. Nós vimos Jesus falando deixar e vir a mim os pequeninos. Ele está trazendo de maneira muito breve e prática para nós entendermos é que eles têm uma mentalidade ainda muito aberta para poderem compreender e visibilizar um projeto todo de vida. Então, é importante nós começarmos esse trabalho desde que eles são pequenos, não é o caso do lado do Jupiá, que já são adolescentes e jovens, mas na igreja nós temos essas salas crianças, adolescentes e jovens, para que vai se constituindo uma mentalidade preparada para enfrentar o ambiente que eles vivem. Nicole, de 17 anos, faz parte do projeto que atende jovens do bairro Jupiá e ressalta que se sente muito acolhida e que o ambiente se aproxima de Deus. O pessoal, eu achei todo mundo bem, sempre tratou a gente muito bem, sempre acolhendo a gente e sinto muita presença de Deus. Já Sabrina Mayara, também de 17 anos, destacou a experiência do Cine Pipoca como um momento marcante. Sim, eu gostei, foi muito diferente, é muito legal, me senti muito confortável, como aqui, como na professora Du, e eu gostei. Bacana, né, gente? Projetos sociais muito importantes, é importante, né, estar sempre presente na vida desses jovens, ajudando, acolhendo, para evitar que eles entrem para o mundo das drogas, enfim, né, fiquem aí nas ruas com a cabeça desocupada, então o trabalho que as igrejas fazem aqui em Três Lagos é muito importante. Gente, para a gente finalizar, o pessoal reclamando que não está tendo transporte público lá no Jupiá, né? Nós vamos entrar em contato aqui com a empresa Rabone para saber o que está acontecendo, o pessoal tendo que buscar funcionários lá no Jupiá por falta de transporte público. Oito e dois, já estamos chegando ao final do RCN Notícias, desta quinta-feira, agradecendo pela tua audiência, muito obrigada, a gente volta amanhã às seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias. Apoio LRG Construtora, transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros, valorizando o seu ambiente. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Cicobi Metalcredi.